Esta aqui é a minha horda vertical em tubos de PVC e eu instalei nela aqui esse sistema de irrigação automática. É um sistema muito bom, ele consegue abastecer até três dias a horda vertical aqui. Ela é feita com um cano de 100 milímetros aqui, ó. E aqui em cima é o depósito de água com um cano de 50 milímetros, tá? São três canos posicionados em cada parte aqui, ó. São três partes aqui, ó. Três tubos. Aqui em cima eu tenho alface e rúcula. Meus morangueiros aqui, ó, são vários estolhos que estão... Estou produzindo aqui e vou transferir para a parte de cima quando colher aqui, ó. O barbante vai aqui dentro. E ele vai transferir a água por capilaridade para o substrato, para a terra aqui. E ele fica semelhante a um gotejamento. Ele fica gotejando... E umedecendo a terra. Aqui eu tenho vários morangos aqui crescendo. Aqui na parte de baixo eu coloquei uma garrafa que ela vai fazer a coleta pelo furo de drenagem aqui, ó. Vai fazer a coleta da água que vai ser reaproveitada aqui. Eu usei aqui uma barra de cano de 50 milímetros. Coloquei duas tampas aqui, ó. Na realidade são seis tampas, tá? Que são três pedaços de um metro. Aqui um furo de... Dez milímetros e um furo de 30 milímetros para abastecer. Esse aqui é onde vai a mangueira. Aqui eu fiz um gancho onde vai colocar o... Para a sustentação dele. E ela está presa na parte superior aqui. Abaixo do cano, embaixo do cano aqui, ó. Cortei aqui uma mangueira. Mais ou menos 25 centímetros. E passei um barbante. E passei um barbante aqui dentro da mangueira. Estou montando ele aqui na parte... Na segunda parte da horta. Aqui o detalhe dos arames, dos ganchos. E a mangueira com o barbante que vai fazer a alimentação. Que vai alimentar a terra. Vai aqui. E eu vou plantar morangos aqui, ó. Aqui já tem um estolho que já está quase na época para plantar. Aqui, ó. As raízes dele aqui. Vou abastecer ela aqui, ó. Até completar o nível. Coloquei uma tampa aqui, ó. Para não entrar mosquitos aqui. E esse aqui, ó. O barbante já estava posicionado no segundo morangueiro aqui, ó. Como fazer uma horta vertical com tubos de PVC? Eu vou passar para vocês aqui algumas dicas para a confecção, a montagem da horta vertical. Após fazer as medidas, corte o tubo um metro de comprimento cada um. Estou usando uma broca de 54 milímetros. Após furar os canos, eu estou realizando a montagem com arame. Um arame bem resistente e vou fixar aqui um a um. de marco de bateria. As raízes, ó. Ao igualar de 4 milímetros. Ofereza que é aqui o כלynen a um. Arame bem resistente e manda. Tá aí? E aí? Um auto-chido? É isso aí? Contravavelmente ou ik racon Denise tem um a vão. Aão. É isso aí? Sabe tu atletica essa onda? É isso aí. Tchau, tchau. Eu realizei a montagem dos canos com um desnível de aproximadamente um centímetro para que a água possa escoar pelos foros para a drenagem do primeiro cano para o segundo cano e para o terceiro cano onde tem aqui uma garrafa para a coleta da água. O resultado é muito bom. E sem dúvida você vai ter alimentos saudáveis na sua própria casa. Espero que tenham gostado, inscrevam-se em nosso canal, clique em gostei por favor e até a próxima.